O medo tomou conta de moradores da Rua das Flores, em Rio Quartel. Dois irmãos foram alvos de atiradores na noite que passou. De acordo com populares, quatro homens encapuzados invadiram a casa de Diego Pereira de Souza, de 19 anos, e o alvejaram diversas vezes. Na tentativa de fuga, Diego tentou pular este muro. Conseguiu, mas não resistiu. A vítima morreu no local. De acordo com a perícia médica, os disparos acertaram as costas, nádegas e quadril da vítima. Na troca de tiros, um irmão de Diego, um menor de 17 anos, foi atingido e socorrido ao hospital HGL. O estado de saúde do menor ainda inspira cuidados. Ninguém foi preso, mas a polícia tem informações dos possíveis matadores. De acordo com os próprios moradores, os desconhecidos estavam fortemente armados e encapuzados, o que dificulta até agora a identificação. Os atiradores levaram R$ 70,00 e o celular da vítima, mas a polícia não trabalha apenas com a possibilidade de roubo seguido de morte. Um dos atiradores possui um tigre tatuado no corpo. Informações podem ser dadas para a polícia civil através do telefone 181. Não é necessário se identificar. A mãe da vítima, desorientada, não quis gravar entrevistas. Apenas registrou a dor da perda do filho. O delegado André Jareta não quis adiantar detalhes das investigações, mas afirmou que trata-se de um crime que já conta com várias informações importantes para elucidar o caso.